Há 50 anos, a cantora Aretha Franklin transformou essa música no maior hino feminista de todos os tempos. Há décadas, milhões de mulheres pedem a mesma coisa. Sabe aquela pergunta? Afinal, o que querem as mulheres? A gente só quer uma coisa, respeite. A gente só quer uma coisa, respeite. Just believe me. Cuidado! Abram elas para apetir, Carol, compa. What do you want? Baby, I got respect. What do you need? You know I got respect. All I'm asking is for a little respect. Just a little bit. Respect. Just a little bit. Respect. Just a little bit. Baby, just a little bit. Respeito é pra quem tem, só quem tem, enxerga além. Você precisa e eu também. Mais empatia e menos deseje. Vem, apatia. Tantos cidadãos confundam a bola de expressão. Achando que preconceito é opinião. Educação é uma construção. Me traga a solução e a revolução. Respeite mim, respeite-se. E veja que é bem mais fácil de conviver. Pra evoluir, abstrair, absorver. Seria de água pra quem quer crescer. Arra lupa da pítricai, garota. What do you want? Baby, I got respect. What do you need? You know I got respect. All I'm asking is for a little respect. Just a little bit. Respect. Just a little bit. Respect. Just a little bit. Just a little bit. Heavy rain Oh, yeah Just a little beat Oh, just a little beat Let's rain